Tem um papel na mão. Cuidado com a sua pressão, Roberto. Você tem que tirar fora. De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar? Se você não vem e eu estou a lhe esperar. Só tenho você no meu pensamento e a sua ausência é todo o meu tormento. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. De que vale a minha boa vida de playboy? Se entro no meu carro e a solidão me dói. Onde quer que eu ande, tudo é tão triste. Não me interessa o que demais existe. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Não suporto mais você longe de mim. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. 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 Obrigado.